Fala galera, sou o Wagner Banner e estou aqui no estúdio Fiori Music para mais um Dicas Rávidas de Baixo. Hoje eu vou mostrar para vocês a digitação do arpejo. Dó menor 7, bemol 5, certo? O famoso Dó meio diminuto, um fundamental com o dedo 4. Então vamos lá. Dó dedo 4. Mi bemol, terça menor, dedo 2. Sol bemol, quinta diminuta, dedo 1. E Si bemol, sétima menor, com o dedo 4. Então novamente, Dó dedo 4. Mi bemol 2. Sol bemol 1. Si bemol 4. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem abaixo do vídeo. E até a próxima. Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.